Criadores do Rio Grande do Norte e de outros estados participam até domingo da 11ª edição da Festa do Bode em Mossoró. Depois de capacitações realizadas para produtores e criadores da Capri Novinocultura no início da semana, a solenidade de abertura da Feira do Bode no Parque Armando Boar marca o início das exposições dos animais. A expectativa com os financiamentos feitos pelo Banco do Nordeste e os leilões que acontecerão até domingo é de geração de 3 milhões de reais em negócios. Apesar da tão falada crise financeira e da redução de apoios ao evento, todos os currais da Feira do Bode foram vendidos, 72 deles só para animais de elite. E a expectativa da organização é receber 100 mil visitantes até domingo.